Caminhoneiros fazem um protesto desde a madrugada na BR-381 em Ipatinga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação é por motivos políticos. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui que está ao vivasso com a gente. Tem uma turma junto contigo aí. Não sei se você conseguiu falar com os idealizadores desse movimento, Gisele. O fato é que a Polícia Rodoviária Federal afirma que o manifesto tem a ver com questões políticas. Mas você tem informação. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Essa manifestação começou logo após o resultado das eleições deste domingo. E os caminhoneiros, ainda na noite de ontem, já vieram aqui pra BR-381 nos dois sentidos da via. Olha só, a gente vê aqui caminhões parados nos dois sentidos da rodovia que vai pra governador Valadares e também sentido a capital mineira. É uma manifestação tranquila. O motivo, Nico, né? Que você abriu aqui seria, sim, por causa do resultado das eleições, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele teve a maioria dos votos aqui na região do Vale do Aço. Então, esse sim seria um dos motivos pra que essa manifestação acontecesse. Olha só, a gente vê aí o trânsito fluindo de forma normal. Os caminhões estão parados às margens da rodovia. Não há nenhum bloqueio total para carros pequenos, transporte de passageiros. Tá vendo? A gente vê aí o trânsito fluindo normalmente aqui na BR-381. Mas agora, ô Nico, eu vou conversar com o Jader Figueiredo. Ele tá aqui neste movimento, olha, junto com outros demais caminhoneiros aqui. Jader, é isso mesmo, né? Vocês estão questionando, em princípio, aí o resultado das eleições. Sim, boa tarde a todos os telespectadores. A gente começou ontem uma paralisação a nível Brasil, né? De caminhoneiros com o apoio da população, né? Isso não é movimento de caminhoneiros, é movimento do povo que não recebeu bem essas eleições. Então, a gente tá manifestando. A princípio, a gente vai parar os caminhões por 72 horas. A gente vai esperar o relatório das Forças Armadas com o pronunciamento do presidente da República. Até então, essa é a nossa pauta. Vamos aguardar o pronunciamento dele com o relatório das Forças Armadas. O André tá aqui do meu lado também, Nico. André, ele conversou com a gente hoje de manhã, André. 72 horas, então, inicialmente seriam isso, né? Depois disso, o que pode acontecer? É, inicialmente nós vamos ficar 72 horas paradas. Até saiu o pronunciamento. Nós queremos simplesmente transparência da apuração de voto. Agora nós vamos aguardar as Forças Armadas. Queremos saber o que as Forças Armadas têm pra falar sobre o resultado das urnas. Porque aqui na rua não tá o que apareceu por aí. É, Joel? Agora, André, outra coisa também. Em relação ao trânsito aqui, o que está proibido de passar ou não, né? Bem falado, isso aí. Pessoal, automóvel tá passando, ônibus está passando, ambulância está passando, tá? Carga viva está passando. Igual 2018, não tá tendo saqueamento, não tá tendo nada disso aqui. A manifestação é ordeira, tá? Todos os caminhoneiros que estão aqui, ninguém tá ficando com fome. A população se juntou, uniu a nosso manifesto e o pessoal tá trazendo mantimento. Contamos com o apoio de todos da população do Vale do Aço, né? Agradecemos já aquelas pessoas que já vieram aqui e estão aqui desde ontem nos ajudando. Nós paramos aqui ontem, era 9 horas da noite. Joel, também Joel Solto, ele que também está sempre participando das manifestações aqui na região. Em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Joel, como que foi feita a articulação aqui? Teve alguma ordem de cima? Como que foi? Não, não. Na verdade, nós não temos ordem de cima. A democracia é barulhenta. E nós estamos aqui pra fazer barulho, pra que seja garantido que, de fato, as eleições ocorreram num clima de transparência total. E o que nos garante isso é exatamente esse relatório realizado pelas Forças Armadas. Tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Então, nós estamos aqui em apoio, solidariedade aos caminhoneiros, porque o movimento não é dos caminhoneiros. O movimento é de todos os patriotas que não viram refletir nas urnas o sentimento das ruas. Agora, a adesão já parece ser bem grande, né? Já são mais de 30 quilômetros aí de paralisação, de extensão. Como que está essa adesão dos caminhoneiros, das pessoas também, em geral? É, na verdade, esse movimento é um movimento nacional. E aqui o Vale do Asco sempre deu respostas muito positivas quando diz respeito ao verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. Mais uma vez, também está dando esse respaldo muito grande para o movimento que começou ontem e, inicialmente, tem 72 horas para acontecer. Obrigada, Joel. Olha só, Nico, a gente vai continuar aqui acompanhando, né, essa manifestação pacífica que acontece aqui em Ipatinga. Olha, também tem o apoio da polícia militar, né, que faz aqui a questão de toda a logística da segurança, da polícia rodoviária federal, da polícia federal. Por enquanto, é uma manifestação tranquila. O trânsito em Ipatinga acontece normalmente de forma lenta, mas não há retenção em nenhum ponto da cidade. Nico, a gente vai continuar acompanhando aqui, lembrando, olha só, que é permitido transporte de carga viva, de alimentos perecíveis, de também transporte de medicamentos hospitalares, aquilo que é realmente necessário, né, para a população. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Obrigado, Gisele, por sua cobertura a você, também ao Rodney Ferreira. Você está constatando aí com o microfone e com a imagem e nós vimos isso aqui através da fala dos organizadores, que é um movimento extremamente pacífico, por isso, então, a TV Leste dá voz e vez, né, dá essa cobertura, porque o movimento pacífico, ele é garantido constitucionalmente, né. Então, já foi falado ali pelos organizadores e constatado por você, Gisele, que os serviços de prioridades, eles não estão impedidos de passar, né, então é um protesto pacífico, unilateral, com direito a voz e vez, por isso a gente continua repercutindo e acompanhando de perto e transmita a nossa solidariedade a todos os manifestantes e, claro, que a gente consiga chegar num crivo de democracia madura, como tem sido, né, não precisa de protesto, embora o moço tenha dito que a democracia é barulhenta, é barulhenta sim, mas nunca violenta, né, então estão de parabéns os caminhoneiros por fazerem isso de forma pacífica e não perturbando aí a ordem, né, a paz social. As pessoas estão podendo passar, claro, o trânsito está mais lento e a gente vai acompanhar de perto com a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira todos os desdobramentos dessa manifestação que aqui no Vale do Aço está repercutindo o que é uma tendência do movimento nacional, por exemplo.